Música Se eu tivesse que me definir numa palavra, eu diria que sou um viajante por causa de todo este percurso que fiz nestes últimos anos em que andei a trabalhar e a viajar por diversos locais do mundo e que obviamente me deram uma experiência muito grande e ajudaram a moldar a minha personalidade até porque quando estamos sós acabamos por estar mais alerta a nós próprios e acabamos por descobrir a relação com o mundo de uma forma muito mais íntima e isso foi um preço que eu paguei porque obviamente foi uma escolha que eu fiz e que eu decidi em que iria viajar pelo mundo e trabalhar e tudo isso tem-se refletido na minha personalidade Música Bom, em relação à arte, eu diria que mais do que aquele clichê que a arte é a imitação da vida eu diria que a arte é a minha representação da vida é a forma como eu me ensino na sociedade e a forma como eu sinto toda esta forma de estar na vida e nesse aspecto acaba por ser intrínseco é uma relação muito direta com tudo o que eu vejo com tudo o que eu sinto, com as minhas emoções e a forma como eu exponho tudo isso cá para fora com os meios que me são disponibilizados nomeadamente a fotografia O retrato é, de certa forma, uma questão basilar na fotografia e a questão da fisionomia humana pode-se reportar, de certa forma à superfície de uma cidade todas as linhas, as texturas toda a forma como a cidade se ergue e todas essas questões acabam por se interligar as pessoas acabam por ser um pouco pavlovianas em relação à forma como se relacionam com a cidade e acabam por refletir tudo isso que os rodeia e eu sou muito sensível à questão das texturas, das linhas e isso tudo também se pode refletir no rosto humano e é por isso que a fotografia acaba por ser um modo, um veículo para eu tentar captar um pouco dessas dissonâncias e dessas contrariedades mas acaba por estabelecer certos paralelos e é isso que é muito interessante na abordagem da fotografia é podermos estar numa cidade grande cheia de contrastos e às vezes até extremamente violentos e observar isso no rosto das pessoas das pessoas que passam e porque elas no fundo são a relação direta com a sociedade em que se inserem e porque vivem, vivem a cidade muito bom? eles! estamos pelo menos Bom, em relação à paisagem, a questão da paisagem tem uns aspectos muito interessantes. Eu diria que a paisagem, para mim, é quase a questão do frame, a questão do enquadramento. É quase uma das possibilidades maiores da fotografia. É uma grande informação sintetizada num campo, num espaço muito pequeno. E, em relação a isso, a minha aproximação à paisagem, quer seja ela da natureza ou uma paisagem urbana, relaciona-se sempre com aspectos tão diversos, desde elementos peculiares, dissonantes, até questões mais amplas, uma vista mais genérica do que se apresenta, e que eu quero, de certa forma, interpretar de outra forma. Também em relação ao rosto humano, há uma questão também paisagística, não é? Em relação aos traços, às texturas e todas as emoções que se relacionam com a vida das pessoas. E tudo isso acaba por nos marcar de uma forma intensa e acaba por ser visível. E é isso tudo que pode ser quase como que registrado através da luz, porque a questão da fotografia está intimamente ligada com a luz e com os processos de imprimir a luz. Por outro lado, através da fotografia eu posso ter uma abordagem muito mais íntima, e porque há sempre emoções e coisas que são tão difíceis de exprimir e captar através das formas mais óbvias. E eu tenho descoberto novos caminhos e até novas possibilidades com a fotografia e que têm, de certa forma, gerado um grande interesse da minha pessoa, nomeadamente com a arte de fratais e algoritmos, e até entrando em campos mais abstratos ou minimalistas, tentar compor novas representações e tentar um pouco exprimir algo que não seja tão óbvio, tão imediato e que se reporte lá lá uma forma de fotografia mais clássica. Nesse aspecto eu posso dizer que toda a minha prática tem sido bastante heterogénea, porque eu venho de uma tradição muito básica em que o retrato, a paisagem e todas as questões mais figurativas me foram ensinadas de uma forma escolástica, e depois eu com a minha vida e com toda a experiência acabei por descobrir novos caminhos, novas formas de poder criar algo de novo recorrendo a este meio digital que é a fotografia e que tem possibilidades ínfimas.